Música Nível do Rio Guaíba continua subindo mesmo sem chuva e deve bater um novo recorde histórico e você vai ver também Número de desabrigados no Rio Grande do Sul é maior que a população de oito capitais brasileiras Preço do arroz aumenta 4% para os produtores e também deve afetar o consumidor Crescimento do PIB deve ser 0,3 ponto percentual menor por causa das chuvas no Rio Grande do Sul E ainda, cão abraça a perna de veterinária após ser salvo e emociona a equipe de resgate E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30 Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira E mais uma morte, infelizmente, foi confirmada hoje pela manhã no Rio Grande do Sul O número total de vítimas fatais chega a 148 Outras 124 pessoas estão desaparecidas e 806 estão feridas E mesmo sem chuva em Porto Alegre nesta terça-feira, o Rio Guaíba continua subindo A projeção dos especialistas é que o nível da água atinja um novo recorde histórico Com marca de 5,5 metros Se as chuvas deram trégua, o frio chegou com força a Porto Alegre Tornando a situação dos desabrigados e desalojados ainda mais dramática Os termômetros chegaram a marcar 10 graus entre a madrugada e a manhã desta terça-feira Segundo a Climatempo As ruas seguem alagadas na capital gaúcha E a prefeitura construiu uma barricada improvisada em frente à usina do gasômetro Região central da cidade, para conter o avanço das águas do Guaíba As barreiras têm 1,80 metros e foram montadas com dois andares de sacos de areia A água chegou a outros bairros da cidade, mas baixou no centro Um dos fatores que contribuem para os alagamentos É o deslocamento da água da Lagoa dos Patos para o Guaíba Por conta do vento forte que sopra em direção ao norte Além disso, o governo do Rio Grande do Sul afirmou Que no interior do estado, os rios Caí e Taquari Vão sofrer elevações rápidas, atingindo a cota de inundação Na sequência, este volume acima do normal Vai chegar ao Jacuí e ao Guaíba E desaguar na capital gaúcha Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET O volume de chuvas para maio em Porto Alegre Soma 342 milímetros O que torna o mês o segundo mais chuvoso dos últimos 108 anos na capital gaúcha O maior volume registrado até hoje é o de 1941, com 405 milímetros Na Serra Gaúcha, há novos riscos de deslizamentos Em Caxias do Sul, mais de 250 famílias Já deixaram suas casas, que foram interditadas São mais de mil pessoas afetadas Em São Francisco de Paula, a prefeitura pediu para moradores do entorno de uma barragem Deixarem suas casas devido ao risco de uma grande onda Com a possibilidade de desmoronamento de terra Olha, e para falar mais sobre a situação no Rio Grande do Sul Que, aliás, preocupa todo o Brasil Nós vamos conversar agora com um especialista O nosso convidado é o Anderson Ruhoff Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor, o Rio Guaíba tem servido como uma espécie de termômetro Para a gente medir a intensidade das chuvas e também do alagamento no Rio Grande do Sul Eu peço, por favor, que você explique a importância desse rio para os gaúchos E para a bacia hidrográfica da região O Rio Grande do Sul, nas últimas semanas, eu diria assim Está sofrendo com chuvas extremamente intensas Que foram superadas em níveis históricos Em, basicamente, grandes áreas do estado do Rio Grande do Sul Então, grandes áreas do nosso estado Foram atingidos com volumes que correspondem a 600, 700 e 800 milímetros de precipitação O que equivale a três ou até quatro vezes o esperado para esse mês Para o mês de maio, na região de Porto Alegre e no interior do estado Então, o que acontece? Essas águas que precipitaram sobre grandes áreas do estado do Rio Grande do Sul Elas drenam, basicamente, para a região metropolitana de Porto Alegre Então, o Guaíba, que é basicamente o rio ou o lado que nós temos do lado da cidade de Porto Alegre Ele é composto por diversos rios Como o Rio Pardo, o Rio Jacuí, o Rio Taquari, Sinos, Gravataí E todos esses, basicamente, se encontram muito próximos à região metropolitana de Porto Alegre E formando um delta Então, essa água chega em diferentes tempos na região metropolitana E isso causa a subida bastante repentina do Guaíba e de todo esse sistema Então, essas águas ainda estão chegando, digamos assim, na região metropolitana de Porto Alegre No Guaíba e por isso que nós temos, por exemplo, essa tendência de elevação do rio E manutenção desses níveis muito altos para os próximos dias E até mesmo para a próxima semana Então, essa é a situação Então, do ponto de vista de importância, o Guaíba Ele acaba sendo formado por uma área muito grande Que drena para a região de Porto Alegre E por essa descrição tão detalhada e tão bem feita Que você fez agora Dá para a gente entender, então, porque mesmo sem chover O nível do rio continua subindo E tem alguma previsão de quanto tempo demora e quando comece a diminuir esse nível? Bom, a situação é dramática aqui na região metropolitana de Porto Alegre E também no interior do estado, exatamente porque essas águas Elas ainda estão chegando na cidade Então, quer dizer, nós temos uma grande planilha de inundação Que encontra esse rio E essas águas, elas acumulam nessa região Então, a tendência é que nós tenhamos Pelos próximos dois dias ainda níveis muito altos Acima da cota de 5 metros E mais uma semana, talvez, cinco dias, uma semana Acima da cota de 4 metros Então, só para o telespectador entender A cota de inundação em Porto Alegre Ela é de 3 metros Ou seja, não há uma previsão De redução dos níveis do Guaíba Para abaixo de 3 metros Num horizonte de 15 ou até 20 dias Isso acontece por quê? Porque essas águas, elas ainda estão chegando Elas demoram bastante tempo para escoar Então, essa água, ela que fica represada no Guaíba Escoa para a Lagoa dos Patos E, consequentemente, para o Oceano Atlântico Então, nesse momento, nós temos inundações históricas Também na região sul do nosso estado Em Pelotas e Rio Grande Que estão registrando os níveis históricos E esses níveis altos do Guaíba Eles ainda permanecem por várias semanas Exatamente porque nós temos previsão de mais chuva Vindo para as próximas semanas E, basicamente, não há tempo de toda essa água escoar Então, como os rios, eles estão muito cheios Essa precipitação, ela simplesmente faz o rio subir novamente Então, esse é o cenário que nós temos Para as próximas semanas Na região metropolitana de Porto Alegre E também para o sul do estado do Rio Grande do Sul Tá certo, então Nós acabamos de conversar com o professor Anderson Ruhoff Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor, muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço Grande abraço Olha, e o número de pessoas que deixaram suas casas no Rio Grande do Sul É maior do que a população de oito capitais brasileiras A Prefeitura de Porto Alegre, inclusive Estuda a possibilidade de construir uma cidade provisória Para abrigar uma parte da população afetada Em todo o estado, são mais de 615 mil desalojados Para a gente ter uma ideia Essa quantidade de pessoas é maior que a população de oito capitais brasileiras São elas Rio Branco, Macapá, Vitória, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju e Palmas Os ginásios, escolas e igrejas que não sofreram alagamento estão servindo de abrigo para muitas dessas pessoas E o governo do estado do Rio Grande do Sul afirmou que as pessoas afetadas pelas enchentes E que recebem até 3 salários mínimos Terão direito a 2 mil reais no PIX para começar a se reerguer E a Prefeitura de Porto Alegre estuda a possibilidade de criar uma cidade provisória Para abrigar parte desses desalojados Ela ficaria no bairro de Porto Seco Lá seriam construídas escolas, mercados E contaria com a segurança reforçada das forças armadas E a preocupação das autoridades é que os moradores da área de risco Não retornem para suas casas Olha só, o preço de um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro deve aumentar Isso porque o arroz já está 4% mais caro para o produtor As enchentes provocaram uma queda de 851 mil toneladas na safra de grãos no Rio Grande do Sul Entre soja, trigo e também o arroz Este foi o pior desastre climático do Rio Grande do Sul Pelo menos 17% da área destinada ao arroz ainda não havia sido colhida antes das chuvas Deste percentual, 8% foram fortemente impactados pelas enchentes O Estado é responsável por cerca de 70% da produção nacional do alimento O fim de abril até esta terça-feira, o preço da saca de 50 quilos subiu de R$ 105,98 para R$ 110,23 Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Os dados são colhidos junto do Instituto Rio Grandense de Arroz Órgão da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul De acordo com a avaliação, um dia depois da intensificação das chuvas, no dia 29 de abril O valor do grão registrou 1,08% de valorização Apesar da alta ser em relação aos preços para o produtor O impacto pode acabar chegando no bolso do consumidor Na opinião de especialistas, que estimam uma alta de 20% no atacado O produto pode ficar mais caro não só no Estado, mas em todo o território nacional Outro fator que pode acarretar no aumento do preço É o desespero do consumidor com a possibilidade de o arroz se esgotar nas prateleiras Isso contribui para o aumento do preço, como também esgota o produto mais rapidamente Porque as pessoas já começam a estocar o arroz Uma dica importante, você aí que nos assiste, sabia que é possível ajudar o Rio Grande do Sul Na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda? Veja como funciona No momento em que o contribuinte vai preencher a declaração do Imposto de Renda Ele já pode fazer doações a fundos de crianças ou idosos de qualquer parte do Brasil Depois disso, ao longo de todo o ano, ainda é possível doar E nesse caso, é permitido ajudar, além de crianças e idosos, outros tipos de fundos Como aqueles de incentivo à cultura, ao esporte e até à atividade audiovisual E como é o próprio contribuinte que escolhe o Estado a ser beneficiado com a doação Muita gente tem optado por ajudar os gaúchos diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul Então como é que funciona? Para quem ainda não acertou as contas com o Leão A doação deve ser feita no momento da declaração Lembrando que o prazo final é o dia 31 de maio Então no site ou aplicativo da Receita, o contribuinte preenche todos os dados da declaração E depois é só clicar no ícone doações, escolher o tipo de entidade e Estado a ser beneficiado E inserir o valor a ser doado Depois é só clicar em OK, enviar a declaração e pagar uma pequena taxa para a doação Que é um DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais Mas os valores recolhidos nos DARFs são compensados posteriormente segundo a Receita Federal E o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido Agora, quem já entregou a declaração em 2024 e não tem mais como fazer esse processo todo Também pode ajudar Mas só terá o desconto no cálculo do imposto de renda do ano que vem Para isso é preciso pegar o comprovante da doação e anexá-lo na próxima declaração Olha, e por outro lado, sem chuva há quase três semanas A qualidade do ar na cidade do Rio de Janeiro está prejudicada O repórter Anderson Nascimento tem mais informações Há 18 dias, não chove no Rio de Janeiro e a capital fluminense vive um verão fora de época Além de sentir a qualidade do ar piorar O mais recente boletim da Prefeitura do Rio mostra que dos oito pontos monitorados Apenas Copacabana, na zona sul, tem uma boa qualidade do ar Em outros seis, a classificação é moderada Já na zona oeste, em Pedra de Guaratiba, a avaliação foi ruim Esse é o único ponto da cidade onde se encontra a maior concentração de ozônio na atmosfera O que prejudica a qualidade do ar É com base na medição do ozônio que a Prefeitura distribui boletins sobre as características do ar Especialistas da área de saúde ressaltam que as ondas de calor trazem muito prejuízo à saúde Elas agravam doenças, provocam mal-estar e são especialmente nocivas para idosos e crianças pequenas Que precisam ser observadas com cuidado A seca tem previsão de terminar nesta terça-feira Segundo o Climatempo, o Rio tem possibilidade de chuva até quarta-feira A temperatura também cai A máxima que passou dos 36 graus na segunda tende a cair no decorrer da semana Quando a mínima pode chegar aos 21 graus E veja a seguir Crescimento do PIB deve ser 0,3 ponto percentual menor Por causa das chuvas no Rio Grande do Sul E ainda Cãozinho abraça a perna de veterinária após ser salvo E emociona a equipe de resgate Nós voltamos já Mais uma vez seja muito bem-vindo São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília Vamos atualizar então os números do Rio Grande do Sul A Confederação Nacional de Municípios, a CNM Aumentou a estimativa de prejuízos decorrentes das chuvas no Rio Grande do Sul Segundo o balanço da entidade divulgado hoje Os municípios gaúchos afetados pelos temporais Desde o fim de abril já contabilizam quase 9 bilhões de reais de prejuízos financeiros Até o momento foram registrados impactos em aproximadamente 106 mil habitações E as chuvas no Rio Grande do Sul podem impactar inclusive a indústria gaúcha E frear o PIB brasileiro Confira Segundo estimativas do Banco Santander, há três cenários possíveis No primeiro, a indústria gaúcha desacelera 10% O segundo cenário mostra uma desaceleração de 15% A outra possibilidade é de queda de 20% Para esses panoramas, o impacto negativo no crescimento do produto interno bruto, PIB, pode ser de Respectivamente, 0,15 ponto percentual 0,22 ponto percentual Ou 0,3 ponto percentual De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE A indústria gaúcha representa 6,6% da economia nacional A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS Destaca que 95% dos estabelecimentos industriais do Estado foram afetados pelas enchentes A entidade afirma que o impacto das cheias é avassalador Com perdas inestimáveis até o momento Olha só, uma cena no Rio Grande do Sul comoveu muita gente Um abraço diferente Olha só essa imagem Um cachorro se agarrou com todas as forças A perna da veterinária Liandra Dallor Soleta Como se estivesse abraçando a profissional A Liandra é coordenadora de um núcleo para animais em Chapecó, Santa Catarina E participa do resgate no Rio Grande do Sul Ela disse que ficou emocionada ao ver a reação do cãozinho ao ser salvo A gravação foi feita no último sábado Mas só hoje viralizou na internet E sem dúvida uma cena emocionante E que mostra como tem sido difíceis esses dias no sul do país Para todos que estão por lá E por falar em animais Terça-feira é dia de Minuto Pet aqui No Jornal das 18h30 com ela Caroline Povoleri Boa noite Cleber e a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30 Cleber há um ano A amapaense Tamiles de Nazaré Barreiro De 31 anos de idade Tem viralizado nas redes sociais Mostrando o seu dia a dia Como taxidog É isso mesmo O público vai desde os cachorros que resmungam durante a viagem Até aqueles que oferecem lambejos como forma de pagamento Acompanhe Eu sou motorista de pet E já tentaram me pagar com lambejo Senhora, é crédito ou débito Eu sou motorista de pet E sempre tem aquele passageiro que reclama o caminho todo A página de Tamiles já acumula mais de 60 mil seguidores no Instagram O serviço oferecido por ela em Macapá É exclusivo para os animais de estimação 24 horas por dia Para trajetos que vão desde consultas até viagens mais longas Mas brincadeiras à parte A taxista de pets batalhou bastante antes de encontrar a área que faria o seu coração bater mais forte Tatá foi auxiliar de cozinha, vendedora, motorista de aplicativo e garçonete no Amapá Quando ficou desempregada em 2019 Que ela, despretensiosamente, começou a produzir na garagem de casa Caminhas para os pets com cerca de 600 pneus reciclados Quatro anos depois, a página então chamada Garagem da Tatá Se tornou o táxi pet da tia Tatá com a ajuda dos amigos Quais que são os seus diferenciais? Eu gosto de trabalhar com três princípios Os princípios básicos Eu ainda vou montar ainda a missão Mas meus três princípios básicos são O respeito por todas as raças, todos os tamanhos, todas as loucuras O respeito A empatia Que aí já entra a questão do constrangimento Como eu falei, tem um cãozinho que vomita Aí a pessoa não vai ser repreendida ou vai ser constrangida por mim Vamos dizer assim Como é que eu mostro que meu serviço é sério? A primeira coisa que eu fiz foi fazer cartão de visita Eu fiz aqui cartão de fidelidade e cartão de visita Ninguém sabia que eu fazia o táxi pet Sensacional Eu investi em mil unidades, 180 reais E aí o que foi que eu fiz? Distribuí em todas as clínicas Em um futuro próximo e com a sua clientela fiel A Tatá almeja expandir o ramo de atuação do negócio E montaram um hotel para pets Sensacional né Kleber? Na semana que vem eu volto com outras notícias aqui no Minuto Pet Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham Até lá Muito obrigado Carol E o Jornal das 18h30 fica por aqui Você fica agora com o SOS da Fé Ótima noite e até amanhã Música Legenda Adriana Zanotto